Oi pessoal, hoje é domingo e nós estamos indo ali dar uma volta e as meninas estão aqui, olha aí. Ai meu Deus, que tá balançando muito, a Bruna e a Vi, o marido tá aqui, sério. E a gente vai ali num campo onde o pessoal fica soltando, soltando avião, faz, pilotando avião, né, colocando avião pra voar. Só que ele não vai levar o avião dele, porque na Jatamaíno já é quase uma hora da tarde e ele geralmente vai de manhã. Então nós vamos lá dar uma volta, só andar uma andadinha e na volta eu passo na minha mãe, a gente come lá e depois eu faço a janta e vou pra igreja. E aí eu vou ver se eu mostro pra vocês tudo isso bem rápido e as meninas vão pra igreja, então elas vão me filmar dançando hoje, né, pra vocês verem. Eu tô sendo grávida, tô tomando cuidado e é isso. Aí, depois eu falo mais com vocês. Tchau. 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 Eu vou fazer uma carne cozida com mandioquinha, batata e cenoura, é isso que eu vou fazer, eu queria mandioca de verdade, né? Mas... Não, de verdade não, mandioca normal. A mãe não achou. Existe mandioca de mentira? A mãe não achou, a mãe não achou, ela trouxe mandioquinha pra mim. Então eu vou fazer aqui a carne, vou fazer o arroz e vou me trocar até pra igreja e a hora que eu estiver dançando, a Vitória vai filmar, né Vi? A Vi tá aqui ó, o avião tá ali. Nós vamos soltar ele Nós vamos soltar ele domingo que vem Daí eu mostro pra vocês E é isso, eu vou cuidar aqui da janta E mais tarde eu volto Quando estiver tudo pronto eu mostro Está aqui, prostrado outra vez Pra tudo entregar Tudo entregar Leva-me perto de ti, Senhor Sei o ponte Sei o ponte Eu me rendo Preto de poder Só tem teu viver Faz teu querer Faz teu querer Em mim É isso, eu vou cuidar É isso, eu vou cuidar Faz teu querer Só tem teu viver Faz teu querer Faz teu querer É isso, eu vou cuidar E você não quer Amém. 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 Acabamos de chegar da igreja e o povo está esperando a janta, dá um oi. A tia e a mãe, as meninas estão ali e eu fiz aqui uma carne, está escuro. Eu fiz uma carne com mandioquinha, batata e cenoura, feijão, arroz e uma salada de tomate. Nós vamos jantar e deixa eu me despedir de vocês. Então, o amor fica quieto. Eu fui para a igreja, vocês viram lá que as meninas filmaram eu dançando, porque algumas meninas estavam perguntando, mas eu estou tomando cuidado, pode deixar. Então é isso, até o próximo vídeo. Esse foi um vlog de domingo bem curtinho, só para vocês poderem acompanhar nosso domingo. Então se inscrevam no nosso canal, comentem, curtam e compartilhem. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos e as meninas vão dar tchau. Tchau. Ai, boba. Dá tchau, Vi, para as meninas. Tchau. Dá tchau para as meninas. Dá tchau para as meninas. Dá tchau para as meninas. Vai sair você aqui. Dá tchau, gente, para as meninas. Dá tchau. Dá tchau. Tchau, queridas.